Música 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 Tá boa? É boa? Tá assim, rapaz. Música 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 Então, Baxô, tá lá. Como é que começou isto da agricultura na tua vida? Agricultura, pra mim, é a melhor coisa daqueles. Mais do que a gata? Mais do que a gata? Mais do que a com Silvina? Música Pois é. Então não sabes. Sem a agricultura a gente não vive. Olhaste tudo um bocadinho. Mas eu acho que a comida e a água é a melhor coisa que há no mundo. E é a saúde. Música Olha lá, tu gostas mais de cultivar a terra do que tocar a gaita? Música 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 era proibido? Proibido não. Hoje em dia já não é assim. A música faz parte da gente. Eu tinha desejo comprar uma concertina. Eu emigrei em 72, cheguei aqui e comprei tantas concertinas velhas, eu adorava. Não era a vez que eu fiz, tanto que eu tocava aquela samba ali, eu até ainda lembro assim. Música Música Legenda por Sônia Ruberti